Nossa! Nunca pensei que dançar mal assim deixaria qualquer um famoso dança! Parece que é fácil! Vamos lá! Rapaz! As histórias do Charopinho! E do Tonico! Rapaz! E aí pessoal! Rapaz! Hoje eu trouxe um vídeo diferente pra vocês! Eu decidi que quero virar um influencer! Rapaz! Sabe aquela pessoa que faz qualquer coisa na internet e ganha milhões de seguidores e vários recebidinhos! Isso! Então eu vi que todo mundo que é blogueiro tem casa com piscina, ar-condicionado! Que delícia! Não custa tentar! Mas antes se inscreve aqui no canal e faz tudo aquilo que os blogueiros pedem! Coraçãozinho no comentário! Mensagem na curtida! Sei lá! E deita! Tamo junto! Deixa eu dar uma olhada no que tá bombando por aí! E o que vai me deixar mais famoso? Mais rico que o ratinho! Nossa! Nunca pensei que dançar mal assim deixaria qualquer um famoso dança! Parece que é fácil! Vamos lá! Rapaz! Nossa! É muito mais complicado do que parece! Ah! Isso não dá pra mim não! Não! É! Eu vou procurar outra moda pra ficar famoso! Desisto de dançar! Nossa! Ah! Cansei! Deixa eu ver o que tem aqui! Vamos ver! Olha que legal! Olha! Já sei! Tive uma grande ideia! E se eu desse dicas de maquiagem pros meus seguidores ratos e ratas ficarem uns gatinhos! Não! Não! Ficar lindo! Lindo! Isso! Ficariam lindo! Não! Não! Peraí! Mas peraí! É! Eu não sei maquiar! Melhor não! Deixa eu voltar a ver aqui o que tá acontecendo! Lirururú! Bibi-bim! Lá! 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 Eu sou um rato brasileiro que não desiste fácil! É! Vou encontrar algo pra ficar ainda mais famoso! E ganhar mimos na minha casa com piscina! Vamos ver aqui! Receita de comida! Receita de comida! Uau! Tive uma ideia! Já sei! Vou ser influencer de receita de comida! Vou fazer algo que eu sei de tudo! Ahahahahaha Deixa eu derrubar isso aqui agora Isso aqui também Isso vai cair o negócio Dei derrubar o aparelho Que droga Deu cozinhar eu sei, dá licença Ai Não deu certo Continuar vendo aqui O que que tem? Quer saber? É melhor continuar fazendo que eu já sei fazer, que é contar piada, é, e divertir todo mundo, é o que eu faço de melhor, é, então a gente se vê na próxima, fica comigo aí, mano, cada ideia que eu tenho também, olha o meu diretor, opa, cê tá rindo, eu não te ri, aproveita que você tá assistindo ao vídeo, deixa um like, um like e um comentário, rapaz, as histórias do xarobinho, e do tunico, rapaz,